Já tem o ganhador, vamos pro sorteio ou não? Vamos pro sorteio, cadê? Olha lá, eita, cadê o véinho que eu amo? Olha o véinho, ei! Vai, 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 vai lá, vai, 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 parou! Aí ó, boa tarde, eu me alimento do amor, é o Carlos Eduardo do Nascimento, quero ser sorteado, valeu, grande Carlos Eduardo, já vou colocar o apelido de você de Cadu, parabéns E o garoto, você levou aqui, né, a carta, a carta crédito, né, um cheque que no valor de 100 reais pra você usufruir, aproveitar lá no Nativas Grill Churrascaria, tá? Parabéns, a produção vai continuar, vai entrar em contato com você pra que você possa, né, pra que você possa falar, entrar em contato e saber como é que faz pra retirar conosco aqui, tá bom, gente? Bora pra mais um sorteio! Aqui, ó, a cesta dela, da Maria do Rocio! Aí, bora lá, bora lá! Vai, vai, vai! Parou! Aí, olhando lá, que legal, gostei disso aí. Bom dia, eu e minha amada esposa, me alimento do amor no Nativas Grill e também na Maria do Rocio. Aí, ó, legal demais, deixa ver isso direito, é o pombo lá do São Corrado, valeu, ganhou, viu? Parabéns, ó, pombo! É pombo, né? Escreveu lá? Pombo! O pessoal vai entrar em contato com você, fica tranquilo a produção pra que você possa retirar tua cesta de produtos aqui da Maria do Rocio, maravilhoso, pra você dar pra sua esposa, mas sempre tem uma coisinha que vai servir pro homem também, tá bom? Então aí, ó, a pessoa vai entrar em contato, vai afinar com você e você vai retirar conosco aqui, tá bom? E aí, ó!